É isso aí galera, hoje nós vamos ter a simulação do dia a dia, porém de brinquedo. Vamos fazer dois erros e vamos tirar uma dúvida do Rafael, Rafael, Rafael Weiler, já vou falar para vocês no final do vídeo a dúvida do Rafael Weiler, vamos fazer dois erros, beleza pessoal? Para quem não me conhece já deixa o like e inscreva lá no nosso canal, dá aquela forcinha lá para nós, beleza? Vamos embora para o vídeo, uuuh, vem aqui minha cinegrafista. Eita, isso aqui não estava contando não, galera, é o seguinte, vamos fazer, deixa eu sentar aqui, dois erros que o pessoal comete muito, tá? Primeiro erro galera, um é um erro gravíssimo e um outro é um erro que nem leva em tanto consideração, porém eu não faço. O cara vem, o camaradinha vem, galera, quer colocar a carreta em diagonal, em diagonal. Como é que você coloca essa carreta em diagonal aqui? Maioria das vezes, prestem bem atenção, o retrovisor desse cara aqui já está relando no baú, no caso aqui baú, tá galera? O meu caminhão, minha carreta aliás é baú, como é que o cara faz? Galera, não tem jeito fazer essa manobra diagonal, aqui o cara está relando já, aquele retrovisor daquele Volvo lá de aproximadamente 5 mil reais, e a coluna da carreta aqui na parte de trás, também já está levando quase a frente desse caminhão. E o camaradinha, tem um camaradinha ainda, que ele está aqui falando para o motorista aqui, vem, 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 colou o retrovisor. A partir do momento que cola, você está carregado, está pesado, os três eixos ele está arrastando aqui, fica tão colado essa situação aqui, que se o cara esterça para a esquerda, aqui, ele já leva o retrovisor. E se ele esterçar para a direita, leva o retrovisor também. O que acontece nessa ocasião, que eu vejo sempre, isso acontece sempre, esse camarada aqui, ele tem que pegar, puxar o caminhão dele para a esquerda, ou fechar o retrovisor. E muitas das vezes, nem dá para fechar o retrovisor, certo? Então, é isso que acontece. O que o cara tem que observar, galera? O espaço, essa daqui é a nossa parede fictícia também que eu esqueci, é uma caixa de pizza aqui bonita. O espaço, o espaço, tem espaço para o cara fazer uma manobra mais aberta? O cara faz uma manobra mais aberta, mas não, nunca assim, ó. Nunca assim, assim não tem jeito, certo, galera? Outro erro, que é um erro, mas dá para fazer uma manobra. Desde que o cara tenha a dimensão desse espaço aqui, que é o espaço que ele entraria na doca, com o espaço da parede ali, certo? Às vezes o camaradinha está aqui, ele não tem toda a dimensão e ele só dá um L. Só faz a manobra em L. O cavalo vai parar lá, ó. Não dá. Se ele viesse mais para cá, talvez daria. Mas o cara tem que entrar muito certinho, muito bem alinhado. Eu não gosto desse tipo de manobra, por quê? A partir do momento que você dá um L aqui, carregado, a carreta que eu piloto é minha, certo? E mesmo quando eu era funcionário, eu também nunca fiz isso. Ao não ser que não tivesse jeito nenhum. Aí não tem condições, né? Você faz isso daqui para dar um L totalmente, isso daqui, ó, três eixos, né? Esse carretinho aqui, dois eixos. Ele arrasta de uma forma aqui, ó. Ele arrasta, você chega a deixar os pneus no chão. O pneu aqui, a banda aqui, ele esfarela todinha e vai comendo as bordas do pneu aqui, ó. Sem contar que você está forçando os eixos da carreta. Então, isso aqui é uma manobra que eu não faço, tá? Dá um L totalmente, um L seco aqui. Eu tento evitar ao máximo. Eu já vi casos de Vanderleia, que são eixos espaçados. Vale lembrar também, pessoal, que essa dica aqui é mais para iniciantes do que para o cara que já tem tempo de trecho aí, tá? E também, se o cara do trecho quiser levar em consideração, não são todos que estão no trecho que conseguem fazer uma manobra bem legal. Porque o cara tem muita rodagem, o cara sai de São Paulo à Fortaleza, então o negócio do cara é mais rodagem, né? Já teve casos de eu ver eixo espaçado Vanderleia. O cara fazer uma manobra dessa daqui, num L bem forte mesmo, chegar, o pau quase é lá aqui na coluna do cavalo. O que que acontece com a uma derleia? Ela faz assim, ó. E aqui descolar os pneus. Já teve caso de descolar o pneu. Pneu sair fora da roda, ok? Agora eu vou falar para vocês o jeito que eu faço, o jeito que eu aprendi. Certo, galera? Primeiro, o cara vai chegar, vai ver lá o depósito que ele vai descarregar, vai ter uma noção do espaço. O que que eu faço? Eu venho aqui, vou lá, galera, ó. E faço essa manobra aberta, aberta. O mais aberto possível para evitar desgaste no pneu, evitar que você está forçando o seu eixo da carreta, né? Mesmo do cavalo também, força um pouquinho, o pneu gasta também. Quando não é trocado, pior ainda. Então eu faço o que? A manobra sempre aberta, ó. A coluna da carreta sempre mais próximo. Não tão próximo, né, galera? Só entenda bem. O mais próximo ali da parede. Então sempre aberta. Até no carrinho aqui, na carretinha de brinquedo. Dá para a gente ter noção como ela se comportaria. Você pode ver que já entra mais aberto, ó. Entrou mais aberto, se o cara tiver um pouquinho para lá, não tiver tão alinhado aqui, ainda ele tem espaço de pegar e fazer a cobrinha aqui que eu digo aqui, certo? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Beleza? Então, o que eu faço? E já tirando também, estava me esquecendo a dúvida do Rafael Wehler. Ele perguntou num vídeo que eu fiz, que eu teria que ter filmado, coloquei numa faixa demarcada, né? Uma suposição de uma faixa demarcada de um vídeo que eu fiz. E ele falou que eu teria que ter filmado o... Quando o cavalo voltaria num alinhamento com a carreta. Que eu não filmei totalmente o cavalo. O que eu falo para o Rafael é o seguinte. Com a prática, com muito tempo que você vai fazer, começar a fazer manobra, manobra, isso daqui depois você vai tirar de letra. Mas no início, o que o cara tem que ter? A percepção... Vamos fazer aqui. A percepção, né? O cara vai começar a memorizar no inconsciente dele. Quando os eixos estão entrando na sua faixa demarcada aqui, automaticamente a cabeça do cara vai... Ela já vai se... como é que fala? Domesticar? Seria essa a palavra? Ou não? É isso ou não? Domesticar que o cara vai ter que voltar o cavalo aqui. Vem daqui. 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 O cara vai voltar o cavalo aqui. Então, ó... Assim que ele fizer a manobra aberta, ele vai observando. Tem uma faixa... Esquece. Uma faixa demarcada aqui, né? A maioria das vezes não tem a faixa. Só tem aqui um pedacinho da doca. Então, aquela linha imaginária que ele tá imaginando, ele tá vendo que tá entrando, tá vendo que tá entrando. Ele vai voltando o cavalo, ó. Ele vai voltando o cavalo. Então, não tem... ele perguntou se tem segredo. Não tem muito segredo. Isso daqui é no dia a dia que você vai tá bem apto a fazer uma manobra dessa daqui. Entendeu? Então, não tem segredo. O que vai mandar aqui é o dia a dia do cara mesmo. Daqui a pouco o cara tá fera nisso daqui. Com certeza. E paciência. Tá? Se não conseguiu na primeira vez, copia o colega que fez lá, bem feito. Se não conseguiu na terceira, vai fazendo. Paciência. Chegou. Outra coisa, Rafael. O cara veio, não alinhou muito bem e veio pra cá. Meu, sai fora de novo. Tenta colocar mais pra dentro da faixa. E assim que a carreta, você pode ver que ela tá torta aqui, ó. Se tiver alinhando, o cara vai ver a coluna do cavalo aqui, ó. Alinhando com a coluna da carreta, certo? A hora que alinhou, muitas vezes, o volante nem tá em linha reta. Os pneus ali não tá em linha reta. Então, o que o cara tem que fazer? Para. Alinhou. Coluna do cavalo com a coluna da carreta. Outra dica também é o para-lama, ó. Você pode ver. Isso daqui eu tô fazendo uma simulação, mas é o que que acontece no dia a dia mesmo, hein, pessoal. Isso é fato. Isso é o que acontece. Muitas vezes o cara veio aqui assim, ó, e o volante, ele não tá voltando o volante. Não tá voltando, não tá voltando. E ele pegou e esqueceu de voltar o volante aqui, ó. Meu, volta o volante, ó. Né? Volta um pouquinho. Se não, o cara dá uma puxadinha pra frente e depois volta. Mas o ponto é esse daqui. Alinhou para o volante. Mesmo que o volante, a roda esteja esterçada pra direita, volta o volante. Se tiver esterçada pra esquerda, volta o volante na estaca zero. Beleza? É isso aí, galera. Pra quem gostou desse vídeo, quer deixar alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aí nos comentários e que eu vou tentar tirar dúvida de vocês. Beleza? Um abraço, fica com Deus e não esqueça de deixar aquele like lá. Fui. Fui. Fui.